Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro concurso público. Hoje eu vou falar sobre um concurso já autorizado, é o concurso do MPOG. Foi publicada no mês de janeiro a portaria 557, oferecendo 80 vagas de analista de planejamento e orçamento do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. É exatamente o órgão que autoriza, que é dono do orçamento e que autoriza basicamente todos os concursos da esfera federal. O salário inicial é excelente para nível superior, apesar das vagas serem todas para Brasília. A remuneração inicial é R$ 14.648, basta ter nível superior, qualquer formação, não exige formação específica. A banca organizadora ainda não foi definida, mas a do último edital foi a ESAF. Então, como a ESAF historicamente vem organizando receita e MPOG, deve continuar sendo organizadora desse concurso. O edital do concurso do MPOG tem que ser publicado até junho desse ano, até junho de 2015. Então, é fundamental que as pessoas que têm interesse nesse concurso se preparem, porque o salário é bom, vai atrair um grande número de candidatos e quem tiver melhor preparado, quem tiver mais conhecimento nessa parte de gestão e de orçamento, vai se colocar melhor e vai ter mais chance de ser aprovado, de ser chamado para esse excelente cargo. Como eu tinha falado, a banca organizadora do último concurso, que foi em 2009, foi a ESAF. A tendência é manter esse concurso e é a única referência que o candidato tem até a próxima notícia. Então, estuda apontando para as provas da ESAF, pega questões de provas anteriores, não só do concurso do MPOG, mas também de outros concursos organizados pela ESAF, e é fundamental entender de que forma a banca cobra esses conteúdos. Bom, pessoal, meu nome é Paulo Estrela. Qualquer dúvida ou esclarecimento, manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo, que eu vou ter todo o prazer em responder. E até o nosso próximo encontro.